Depois de uma narrativa Com aqueles que buscaram E com fé nos apoiaram Com palmas fortes ou fracas Sejam nossos aliados Para não sermos só culpados Neste corte de casacas O adeus vem sentimento Que nos fala de saudade Vai do nosso pensamento Como um alento Vossa amizade Doena despedida Pobre-se-es com alegria Mas a esperança da vida O som finalmente Sempre tinha botão Eu não achei Ora, em nome da Santa Casa De São Sebastião Quero dar-vos as boas-vindas Por terem vindo a mais o Carnaval Da terceira idade Quero agradecer por terem vindo A caminhar e a prova Estes grupos que vão Ir ao que passar E vamos começar Porque eles também têm pressa Depois de ir embora Com o grupo das Fontinhas A seguir temos mais Quatro bairros São Cabo da Praia Pescoitos Um dos grupos Depois temos Vila Nova E São Beto E amanhã Temos mais seis grupos Vem a atuação Amanhã não é seis? Mas ao Alba não formar Estou-me a informar Que são cinco Portugues do Alba Não pode vir Temos Porto Martins Santa Bárbara A do Alba Que não pode vir Santa Luzia Bescoitos Um outro grupo E por fim As lares Então vamos começar Com força E vamos aplaudir O grupo das Fontinhas Da terceira idade Um, dois, e... Vai! 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 Amém. 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 Eu também vou casar no dia 18, mas que vai? Dia 18? Que dia em que eu vou casar? Eu cá fico para descovar. Mas que caso de casar? Isto já está a ver, vós a dar-lhe? Ué! Ah, não é porque eu também vou casar nesse dia? Até para a sítio. Ah, isto até custa a ver. Vós casar as três de um a ver. Mas já agora eu posso saber quem cansou mais de vocês. Não foi? Ah, e uma chama-se Zanariga e mora na Copa da Serrita. E eu moro? Uma chama-se Zanariga e mora e só bateu na caneta. Ah, e o meu é muito atraente. Tu não dê o rei Ernesto do lado. E eu vi-lhe um continente ali para os lados desacabando. Mas é verdade. Vou fazer um vestido para a caneta. Vestido? Para quê? Para depois chegar em casa a me testar. Ai, desde o livro está a coisa vazia. E cá vou casar então. Com um vestido de cor de salmão que tem lá em casa a guardar. Ó, eu também não tenho ninguém para gastar. O vestido que eu vou levar é o que tenho bom do ano passado. O vestido é o vestido. O vestido é o vestido de cor de salmão. É o vestido de cor de salmão. Não tem ninguém para gastar. Não tem ninguém para gastar. Não tem ninguém para gastar. Eu não tenho ninguém para gastar. Ai, mas também não tem ninguém para gastar. Ai... E foi o homem mais lindo que eu encontro. Olha... Ele costuma a cancela de desdena. Ah, cancela. E diz-me o vestido. Ah, nunca o gosto. Olha... Olha... Foi o vestido altamente presente que me deixou muito longe. É só de ali um grande quarto. É que eu lhe apercebi. Que eu tinha ovalo da minha dentantina Aplausos 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 Vai ao meu mar Com que Isabel Vai pra quem dá-me Deixa eu ver Paraparapare Paraparapare Ai, hoje tem que acabar Esta saia da Rosa de Renato Oh, quem será que tu vais chatear? É, sim, há quem nunca mais tocar! Ah, e que vocês? Tudo bem, tudo bem. Eu não quero ficar em casa. Amém? Dizemos a minha vida, eu não quero ficar em casa, mas eu não quero ficar aqui. Agora, eu quero ficar aqui. Deixemos a minha vida, eu não quero ficar aqui. Agora, para você, É um senhor muito bem apresenteado. Sejam muito felizes a partir de agora. É por fora-se que é muito bom, que é muito acabado. Agora, portanto, eu estou com o meu. Antes de seguir, é riovo ou é um solteirão? Já casei quatro com vocês. O senhor também foi aos aneiros. O outro está feito aos seis pontos. Quatro vezes. Ah, eu tenho aqui que este lá presenciado sobre a bomba é com um grupo de energia. Já que se fazerem, não posso esquecer. Eu sou os atuísantos que eu tenho, como fez para a porta, mas chama-lhe. Olha só. Tu escolheu a ser? Sim. Olha, querido, querido. Quereste, quereste ler outros, não? Eu sei que estou muito nos pôr. Eu não quero nos fazer rio. Oh, senhor. Agora, não sei. O senhor vai a achar um barulho. É que o que não é bom não viver, o vestido que a nova vai lá. Isto é mesmo que sei. É que eu fico com a bomba hoje que eu sei que não nos fora tem. Oh, meu amor. Vai ao fórum do barulho. Quando eu sair, vou-te um beijinho. Agora não vou ficar aqui. Oh, meu amor. Ah, não vou ficar com a bomba. Não vou ficar com a bomba hoje. E as suas as suas as suas exigências. Ah, não vou ficar com a bomba hoje. Ah, Scott, não vou ficar com a bomba hoje. E é, mas tenho que pensar. Estou a usar os vestidos delas. Por amor tê-este. Não vou ficar em vez de elas, qual é a coisa que me desdi. Ah, mulher, tu fica descansada, que é cá por mim? Não digo nada. Sabes? E nem sequer gosto daquelas outras vidas. Ah, mas que liga fazenda. Olha, mas é ti. Pois é. Olha, mas é ti. Eu vou-te fazer um vestido da loura. E tu agora viras-te de roda e eu vou-te tirar as vidas. Oh, deste coaco. Duas pintas. Isto é que foi o que está a litor do ar. Só se fomos com duas pintas, pera-me. E podem pensar em gravidear como que é mais morreio. Ah, mas este é assim. Tu vai-te cantar. Isto já não são coisas para vocês. Ou seja, eles ficassem nas pontas e fossem ressar. Que arrematem muito mais, talvez. Vais experimentar, a gente vai experimentar. Oh, garanteares-te uma gravidez. Ele já me diz que quando a gente casar, a gente começa logo a trabalhar. Acredito. Oh, Rodrigo. Origado! Ele vai pegar. Devo um lado, um outro afastado. Vai voltar. Com que és a abelha. Vais-vos pintar minu. Veis que é a abelha. E nem me esqueça de me alargar e que outra. É, sei que igreja! Ai! Ó, meça, quem será agora? Vem pra cá, xatear! Ah, ente, vai para a gente. Vai para a gente, vai para a gente. Vai para a gente, vai para a gente. Ah! Sim, sim. Acontece que você sabe tudo. Vestes no vestido. É o dia de 18 a mês que nós. Hoje, para dizer a verdade, eu estou numa certa aprecião. Mas este vestido que estás fazendo é deixar-me apreciado. Ah, o meu nome. Ah, o que eu vou é voltar a casar. Ah! Estou-te fazendo o vestido. Se alguém me perguntar, eu já deixo-me de vestido. Ah, sim, mas vocês não sabem que não vi nada. Ah, não. Ah, não se diga agora quem é o teu novo marido. O meu nome, sim, sim. O meu nome é o meu novo marido. Ah! Diz-me lá, seu nome é uma simpatia. Ele é um doce. Sim. Sim. Ai, o meu nome é este senhor. Gostei. Mas o que é que você deve passar de coração? Não há nada. Aqui tem impressão que já vi alguém posto oficial. Não há nada. Não há nada. Não há nada. É uma almeida que estão com as fome de dor dela. Ah, não há nada. Não há nada. Não há nada. Deixa-me te tirar a minha vida. Mas não vai dar azar, não está aqui a ver. Não, minha linda. Quê? Como para dar azar? Eu já com a Ena sei. Não há nada. 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 Pronto. 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 Eu já fiz o que tinha a fazer. Foi um prazer receber vocês. Mas foi um prazer porque o senhor saiu para a primeira vez. Esta agora foi demais. Mas este sujeito é grande. Já vi dois reis banheiros, mas isto não vai que foi nada bom. Olhem, vou-me sentar para ver se eu acargo. Estar feliz, não? É assim que eu estou a chegar, que vai a saída da Rosa de Janeiro. O que ele é? Entra com a mesa, me lhe disse. Você não pôr? Profileir. O que é o que eu vou fazer no favor? O que eu sou para fazer no favor? Por que é que você me sabe o que está aí? E a época que eu estou a fazer no favor? Eu quero estar aqui. Es Madera, eu tenho que dizer a minha história. É final do seu casamento, senhor. É o outro, é o José João. E se algum de eles estejam aqui, então, não sei o senhor agora. O que eu sei a vocês é que é a primeira vez que entre na casa da senhora. Ora, então me diz-te efeito em confusão. Vamos ao que interessa, então. Diz-lá-te, faz-te favor. Elmira, eu vou casar no dia de sofrimento que vão e vestir-se no vestido. Sim, senhor. Mas tu me digas a opinião que o vestido era de coco. Ah, Neto, tu ainda vais me dar a razão. Porque eu não sou aqui reparente. Ah. Oh, Neto, se tu tens mais alguma opinião, eu acho que não vi. Vamos-te ver a hoje, é final. Ah, Neto, nem se passa aqui. Me está a fazer uma certa confusão. É que dois irmãos e james eu já vi. Agora três já acham que não. Ah, mas eu não vou se casar. Como as três no mesmo momento, eu acho que eles já podem ir demandar a urna para se derrar. Logo a seguir ao casamento. Não acho muito. Sempre ando, defendo a cabra, Tem fruto do anologu. Um cabra vai chorando. Veio ao anário, como diz a velha, vai praticar triú más lendo Coração abaixo, não. É de peito que a estraldinha. Ah, mas já venhamos com o seu vestido? Eu a de milha mesmo. Aqui ainda nunca vetei a conhecer. Ah, velho, velho. Vou. Ah, mulher, que está tanto atrasada. Porquê? Ah, olha, sabes, estive a tomar bem geral. Para quê? E aí, veis, que a estrada para o meu ato matrimonial. Ah, mulher, mas o teu vestido ficou. Foi uma coisa linda. Olha, deixa para mim. Hora. Vem. Não dá pra montar. Espera, minha amiga, leva as pedras que elas são tuas. Ok, adeus. E não é desquisas de pagar. Ah, ok. Tu não queres dizer que coram os vestidos das outras duas? Ah, e os outros não vestidos? Só lindos. Olha, uma verde, cor de papagaio. Do outro, é da cor daqueles cambiares. Ainda bem. Assim fico mais feliz. É que tinha tanto leite que fossem igual. Olha cá, amiga. Portou-la não tomei. E era muito pior, talvez. Se aparecesse, só sou homem. Para caçar com vocês os três. Mas não é que tu queres chegar com o uísque de setes freio. Não é nada. Estava-me a lembrar de uma prova que já vi. Vem lá. É que nós queres chegar com o uísque de sete freio. É que nós queres chegar. Todo o que queres chegar. O que queres chegar com o uísque de sete freio. É que nós queres chegar com a lei que adeus. Com o uísque de sete freio. Tchau, tchau. Com as almas deitem-me a mão. Estou noja que eu duia que escolheram o mal que faz ver. Ai, hein, deixa-te à causa mais linda. Coisa igual eu nunca vi. Acho que é uma coisa que vão querer. Olha, fico feada, e vim cá a tente, porque eu estou ansiosa para mim, os todos os irmãos consultando. Eu não tenho nada, assim, eu acho que você construo, eu tenho um grande sentido que você ritei. Você vai ficar calmo. Esam três daqui. Eu tenho que dar um aqui a mais de despuesa. Olha, então eu venho. Eu tenho que passar um novo aberto. Não, não. A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Nós temos uma pequena lembrança para entregar a este grupo para lhe agradecer a presença e pedir que eles voltem para o ano outra vez e gostava de entregar ao elemento mais novo deste grupo, não é? Senhor Daniel! Obrigada. Obrigada. Amém. Oxalá que para o ano já não haja qualquer dano deste dia a criticar mas só uma conversão para a transformação que há da vida a melhorar. Um anexo é sentimento que nos fala de saudade vai no nosso pensamento com um alento falsa amizade quando é da despedida pode-se esconder alegria mas a esperança na vida viz em seguida até o dia...